Vamos conhecer no programa de hoje mais detalhes sobre um dos eventos de inovação e tecnologia mais aguardados no Estado, o Startup Summit, que será realizado agora em agosto na capital Florianópolis. Evento que promete ter neste ano sua maior edição. E este é o assunto de hoje do programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. Serão três dias de encontro, mais de 200 palestrantes e uma expectativa de público presencial de 10 mil pessoas ligadas ao universo das startups, investidores também e profissionais da área de tecnologia e inovação e mais 30 mil pessoas acompanhando de forma online. Essa é a expectativa. O Startup Summit é um dos eventos do calendário anual do ecossistema em Santa Catarina. E hoje vamos conhecer mais sobre o Summit e também as atrações previstas para este agosto de 2023. E para contar para a gente sobre esse tema, a gente recebe aqui o Alexandre Souza, que é gestor do Startup Summit, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Seja muito bem-vindo ao Santa Inovação. Eu que agradeço o convite e muito bom estar aqui novamente para falar sobre tecnologia e inovação. Bacana. Ambos os convidados já participaram aqui do Santa Inovação e estão retornando. O outro convidado é o Valmo Liberg Jr., vice-presidente de Marketing da CATE, Associação Catarinense de Tecnologia. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, então. Vamos conversar com você, Alexandre. A gente estava aqui nos bastidores conversando. O Alexandre está de cabelo em pé aqui porque está trabalhando bastante. O evento já está aí em agosto. E vem com mudanças esse ano também, Alexandre. Expectativa, pelo que eu falei na abertura aqui, um público maior também, um evento maior. Vai sendo o Centro-Sul aqui na capital, né? Isso. Esse ano a gente fez alguns ajustes no evento, né? O Startup Summit sempre foram dois dias de evento e esse ano a gente está passando para três dias. E também a gente está mudando um pouco o foco, né? O nosso objetivo sempre foi de capacitar os empreendedores, não que não tivesse negócios, né? Mas sempre o nosso objetivo com o Startup Summit, desde a primeira edição, era entregar conteúdos para as startups do nosso ecostema e do ecostema do Brasil, né? Porque já é um evento nacional. Esse ano a gente está focando novamente na capacitação, né? Vão ser nove palcos, são 22 trilhas de conteúdo. Mas a gente está abrindo uma janela maior de negócios. Então, nós vamos estar selecionando em torno de mil startups do Brasil todo para estarem no evento, expondo seus produtos e serviços. E na parte da manhã do Startup Summit, nós vamos estar conectando essas startups com atores do ecostema, com investidores, com grandes empresas, para geração de negócios. Então, não mais só capacitação, mas também geração de negócios. Então, essa foi talvez a principal mudança que teve no evento. Três dias e toda uma área para negócios que seria a parte da manhã. Como é que faz para encaixar mil startups em três dias? Como é que faz essa matemática aí, acho? Não, é claro que não vão ser as mil todas juntas, né? São 330 startups por dia, né? Então, nós estamos usando toda a planta do Centro-Sul, todo andar de baixo vai ser a área de feira. Então, além de expositores, patrocinadores do evento, tem o estande do Sebrae, da Cate, da Cife. Nós temos outros players bem grandes também na área de feira. E nós vamos ter as bancadas das startups, que são em torno de 330 bancadas, que vão estar espalhadas pelo evento. E elas vão estar sendo separadas por verticais de negócios. Então, eu tenho um dia que é a educação, por exemplo. Todas as startups da área de educação vão estar expondo naquele dia. No outro dia, eu posso ter fintechs, finanças. No outro dia, eu posso ser da saúde. Então, elas são separadas por verticais, né? Nós separamos o evento em 28 verticais de trabalho. E essas verticais são separadas em nove por dia, mais ou menos. Perfeito. Santa Catarina, como já sabemos aqui, em diversos programas de Santa Inovação, que você já acompanhou, é aí uma das principais potências, quando se fala em tecnologia, né? Vamos, startups também, principalmente aqui a capital catarinense. Desse universo que o Alexandre trouxe aqui, do maior evento de Startup Summit, né? Já realizado nessas outras cinco edições, essa é a sexta. Santa Catarina ainda se torna como a maioria de participação em startups nesse evento? Eu acredito que sim. A grande maioria vão ser de startups catarinenses, até porque o volume de startups em Santa Catarina é muito grande, né? Por densidade, né? Pela quantidade de habitantes. Hoje, nós temos aí sete milhões de habitantes no estado de Santa Catarina. E eu acredito que a gente está aí com de 10% a 13% das empresas, no momento, startup aqui no estado de Santa Catarina. É uma densidade que compara aí Santa Catarina com outros países, como Israel, como Estônia, como outros players de inovação do mundo, né? E também o evento, né? A relação, né? Criar relações de oportunidade é muito importante nesse período, né? Porque startup é um momento da empresa, né? Toda startup, antes de ser uma startup, ela é uma empresa. Então, a geração de negócio, a geração de oportunidade é fundamental, né? Essa mudança, essa migração do Startup Summit para, além da qualificação, trazer oportunidade de negócio, eu acho que tende a ampliar mais ainda e a gente, ano que vem, está com números maiores aí de densidade de startup no estado de Santa Catarina, né? E a Cátia, ela não vem só como parceiro, investidor desse evento, e sim ela participa ativamente, né, Valmir? Isso, a Cátia vem trazendo todo o contexto de conexão, né? Do clube, né? Na verdade, nós somos um clube de empreendedores, né, organizados, que vem para trazer e plugar essa organização junto com a competência, o recurso, né, do SEBRAE e também agora tem a CIF também participando aí efetivamente desse processo, né? Até porque isso movimenta muito a cidade. É um evento a nível nacional, né? Potencializado em Santa Catarina, mas que acontece aqui em Florianópolis, né? Começou em 2018, né, Alexandre? Em 2018, em 2019, em 2020, teve ali a questão da pandemia, né, foi online, em 2021 foi híbrido, em 2022 voltou já com força total e presencial, mas, como você já falou na resposta anterior, essa sim é a promessa aí de estourar, né, Alexandre? É, todo ano a gente fala isso, né? É sempre isso, todo ano a gente tem que ser uma edição maior que a edição passada, né? Eu me lembro quando a gente começou em 2018, né, era uma edição que era para mil participantes, quando a gente desenhou o evento na primeira edição e foi já para duas mil pessoas, né, e ainda era um evento muito só de Santa Catarina, né? Quando a gente lançou o Startup Summit, o nome era Startup SC Summit, né? Era um evento para o ecossistema de Santa Catarina. Só que nos primeiros meses ele já criou um corpo muito grande, a ponto do Cebar Nacional, sabendo da atuação de Santa Catarina em nível nacional com relação a Startups, elencou, vamos pegar o evento que vocês estão organizando e transformar num evento nacional que acontece no estado de Santa Catarina. A gente aceitou, alterou o nome, né, então ao invés de ser Startup SC Summit, passou para o Startup Summit. Em 2018 a gente colocou duas mil pessoas, ainda lá no centro de eventos do Henrique da Silveira, né? No ano seguinte, 2019, foram quatro mil participantes. Em 2020, ali com a pandemia, a expectativa já era chegar em seis mil, só que aí a gente teve que cancelar e fizemos um evento híbrido junto com a ABS Startup, a gente fez o Case Startup Summit, foram 25 mil pessoas online no evento em 2020. Em 2021, voltamos pós-pandemia, aí foi a primeira vez que a gente fez em outubro o evento, que a gente esperou a pandemia realmente baixar, fizemos o evento híbrido para 1.200 pessoas, que era o máximo permitido naquele momento. E ano passado foi a maior edição, né, até então foram quase 6 mil participantes, foram 5.750 pessoas que circularam dentro do Centro Sul, né, e foi a nossa maior edição e agora a meta aí de dobrar praticamente o evento para 10 mil participantes. Quando a gente fala 10 mil participantes presenciais, 30 mil de maneira online, esses 30 mil que estão online, é mais na participação de palestras? Eles assistem a plenária, né, a gente tem todo o ambiente online para o evento, com estandes virtuais, com tudo que o evento tem, mas o foco do evento, da parte online é a transmissão principalmente da plenária, até, claro, para privilegiar quem está pagando pelo ingresso também, e aí tem acesso a toda feira, todos os palcos, são 9 palcos que nós vamos ter no evento, sendo que quem vai estar online vai poder assistir gratuitamente através, mas assistindo a plenária principal do evento. As inscrições online para o evento híbrido inicia no mês que vem, a gente nem abriu ainda a inscrição para o online, hoje só é para o evento presencial, a gente dá preferência primeiro para o presencial, e a gente abre no mês que vem as inscrições para o evento online. Bacana. Valmir, como é que você enxerga esse cenário de eventos aqui em Santa Catarina, principalmente esse voltado para a tecnologia, até porque o RD, o RD Summit, que até então era realizado aqui, agora é realizado em São Paulo, perdemos esse grande evento, vamos dizer assim. Existe aí uma questão de substituição, hoje o Startup Summit é o maior evento já realizado em território catarinense, como é que você enxerga esse cenário de eventos em Santa Catarina? Eu acho que o nosso grande evento é o Startup Summit, infelizmente a saída da RD é uma perda, mas ela se tornou um produto muito grande para o que a gente talvez pudesse suportar aqui, eu acho que os objetivos deles são muito maiores, eu acho que vão alcançar com bastante facilidade, e São Paulo proporciona isso em termos de volume, espaço e tudo mais, mas o nosso grande evento, eu acho que a gente tem que focar no Startup Summit, já deu certo, já deu certo, e a gente continuar trabalhando para crescer. Outros eventos que acontecem em paralelo que estimulam, o próprio mês de agosto, a gente vai estar durante o Floripa Conecta, então inúmeros presentes, inúmeros eventos vão acontecer nesse período ali, o Startup Summit é o principal dele, a gente está motivando para que todas as empresas, entidades façam evento nesse período, eu particularmente vou fazer um evento da minha empresa, lá dentro da CATE nesse período, para participar dessa movimentação, e tem também os eventos que acontecem das verticais, essa semana está acontecendo, por exemplo, o Energy Show, é um evento sensacional, eu considero em termos de qualidade, o melhor evento de energia do país, pela diversidade de speakers, pela estrutura que foi organizada, não é um evento de volume de gente, de milhares de pessoas, mas é um evento de altíssima qualidade, temos evento de varejo, evento de construtec, de fintech, tudo acontecendo durante o ano dentro das verticais da CATE. E outras circunstâncias que a gente tem que começar a estimular também é a descentralização, eu acho que a gente tem que levar esse conhecimento para o interior do Estado, apoiando outros eventos. Nós temos o Energy Show, que é um evento que acontece aqui em Florianópolis, eu considero ele um dos melhores eventos de energia do Brasil, ele não é um evento de volume, a intenção não é ter um volume de pessoas, de milhares, mas ela é de qualidade, tem speakers aí do Brasil inteiro falando de assuntos extremamente importantes e recorrentes hoje no setor de energia. Em Lages, vai acontecer também nesse período um evento no Órion, que é um dos polos tecnológicos aqui do Estado de Santa Catarina, que faz parte da rede de inovação. Então a ideia é a gente tentar estimular também que aconteçam eventos no interior do Estado, mas o nosso grande evento, acho que a principal aí, as principais forças a gente tem que trazer para o Startup Summit, que ele já se provou um destaque e comparável aí a grandes eventos nacionais com bastante facilidade. Alexandre, vai ter algum tema central esse ano assim? Vocês geralmente procuram ter, porque agora não tem como fugir, se fala só a inteligência artificial, é chat-GPT para cá, é chat-GPT para lá e as suas vertentes, ou não? É tipo, como são inúmeras startups de diversos segmentos, não tem um ponto central? Então, o nosso foco sempre com o Startup Summit, ele é a capacitação das startups. Então, assim, é quase que um trabalho de continuidade que a gente faz com os programas de aceleração que tanto o Sebrae tem quanto a Cate tem. Então, é continuar esse trabalho. Então, não é um evento verticalizado, vamos dizer assim. Para isso, nós temos os eventos das verticais da própria Cate. Então, o evento lá no Startup Summit, o que a gente traz de conteúdo, são conteúdos relevantes para o empreendedor de startup, principalmente. Então, ele quer saber como melhorar o time de vendas dele, melhorar as estratégias de marketing, estratégia de crescimento, como fazer um customer success bem feito. Então, como eu melhorar a minha tecnologia, como eu melhorar o meu produto. Comum a qualquer uma das startups presentes. Qualquer uma das startups, né? Como que eu consigo investimento, como eu saio daqui e chego ali. Então, a grande maioria das trilhas de conteúdo do evento são focados em conteúdos para a startup, vamos dizer assim. Para qualquer empresa, na realidade. Não só para a startup. Apesar que o nosso foco principal são as startups, quando eu falo de vendas, é vendas para qualquer empresa. Quando eu falo de marketing, é marketing para qualquer venda. Utilizando, normalmente, tecnologia. Claro que nós temos um palco relacionado à tecnologia, que o assunto que vai praticamente as quatro, cinco conteúdos que vão falar, é sobre inteligência artificial. na plenária também, porque esse ano está sendo o ano da inteligência artificial, né? Então, assim, provavelmente daqui a alguns anos, quando a gente voltar, olhar para trás, né? O que talvez várias tecnologias representam, quando nasceu a televisão, quando nasceu o rádio. 2023 é quando começou o boom da inteligência artificial. Não tem como negar isso. E, obviamente, a gente vai ser tratado bastante temas sobre inteligência artificial dentro do Startup Summit. Bacana. A gente vai fazer uma breve pausa, mas a gente vai voltar já já aqui na TVA para falar das novidades do Startup Summit 2023, a data final de agosto. 23, 24 e 25 de agosto. 23, 24 e 25 de agosto. Recebendo aqui o Alexandre Souza e o Valmo Liberg Jr. Não saia daí, voltamos já já com o Santo Inovação. Voltamos com o Programa Santo Inovação aqui pela TVA. O tema do programa de hoje é o Startup Summit, principalmente as novidades desse grande evento que é uma expectativa de público presencial de cerca de 10 mil pessoas aqui na capital catarinense no final agora de agosto. A gente está recebendo o Alexandre Souza e também o Valmo Liberg Jr. Valmo Liberg Jr., você falou da questão da importância no bloco anterior de interiorizar também essa questão dos eventos e tal, mas falando desse destaque que é o Startup Summit, como é para atrair de fora do Estado também para participação nesse evento e também para investimentos? O Alexandre trouxe ali a questão do contraturno de manhã que vai ter a questão ali de mais de 300 startups por dia participando. Como é que faz a aproximação do investidor com essa startup de fora do Estado também? Só o fato da bandeira, mil startups, com certeza já vai atrair um monte de interesses do setor, desde investimento anjo, seed, venture capital, acho que vai estar todo mundo aí. Para o investidor, seja qual for o perfil dele, ter acesso às startups dá muito trabalho, tem que ficar marcando reunião, tem que estudar e tudo mais. Um evento como esse proporciona, obviamente é um espaço pequeno para ele entender realmente o produto, mas para dar aquele despertar, para chamar a atenção é fundamental. E nada melhor às vezes do que... Pô, tem muita empresa aqui que está tentando talvez se conectar com um fundo lá da Faria Lima, em São Paulo, e tem dificuldade de conseguir uma agenda, de ter que pegar um avião, de ter que ir para lá e tudo mais. Então esse investidor, ele vem para cá. O Startup Summit, ele já tem essa bandeira de ele conseguir atrair, o pessoal vir para cá para ver o que está acontecendo. Até pelo próprio posicionamento do Estado de Santa Catarina, como um grande polo, como um grande ecossistema orgânico de setor, setorizado em tecnologia e inovação, qualquer evento aqui já chama a atenção por si só. Então trazendo um evento de qualidade, melhor ainda. Essa organização de ter esse espaço verticalizado também facilita a vida do investidor. Esse contraturno que vai ser criado para o Startup Summit vai ser no período da tarde, no período da manhã, são eventos paralelos, estão sendo estruturados, mas que conectam com o Startup Summit. Então esses eventos, eles vão ter uma pegada um pouco mais de investimento, de corporates que estão hoje buscando startups para investir, de fundos de investimento. Valmoli, você estava falando também, antes da gente começar o programa, que você também é um investidor nesse setor. E são mil startups, alguns não têm muito ali a questão da negociação como o seu DNA, às vezes ele entende muito do produto, mas não sabe como negociar. Que dica que você daria para essas mil startups que vão participar. O que faz para se destacar no meio de tantos talentos? É, eu sempre digo assim, né? O poder de persuasão do empreendedor é muito importante, né? Não adianta ele ter só um produto brilhante, ou excelente, ou que vai resolver os problemas do mundo. Ele tem que saber expressar isso, né? Ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber se vender. Não só realmente como idealizador de um produto, mas como uma pessoa capacitada para poder transformar esse produto, né? Então, uma ideia, ela, sem alguém com poder de execução, ela basicamente não vale nada. Então, a gente sempre diz que o empreendedor é classe A e o produto é classe B, né? Se você tem um bom empreendedor com um produto mais ou menos, ele vai fazer aquilo acontecer. Se você tem um produto ótimo com um empreendedor meia boca, dificilmente isso ali vai para frente. Então, essa sensibilidade, esse poder de persuasão, esse posicionamento do empreendedor é muito importante. E isso conecta com os eventos que o próprio Sebrae vem desenvolvendo durante o ano, né? Então, o Sebrae, a ACAT, eles desenvolvem alguns eventos com trilhas, com jornada de desenvolvimento do empreendedorismo, né? Para ele se preparar, né? Então, muitas coisas que estão sendo preparadas durante o ano vão ser expostas e vão acontecer durante o Startup Summit. Perfeito. O Sebrae já é reconhecido nessa questão, principalmente no início das empresas, na fase embrionária ali de apoiar, né? Na questão de como fazer a parte financeira, do marketing e tudo isso também entra nessa questão de negociação, né? De manhã, Alexandre, né? Nesse contraturno, as Startups não vão estar com os seus estandes, né? Vão ter que, na lábia mesmo, convencer ali o investidor. E à tarde, já o contrário. Algumas Startups que têm os seus estandes vão poder mostrar fisicamente, de repente, o seu produto. Isso, isso mesmo, né? Então, assim, nós estamos selecionando essas 1.000 Startups. Todas elas estão ganhando como benefício. Então, nenhuma delas está pagando para estar no evento. Então, houve uma seleção. Nós estamos no meio dessa seleção. Vamos selecionar as 1.000 Startups e elas vão ser divididas por dia. Então, o principal benefício que elas ganham é uma credencial para o evento. Ela vai ir gratuitamente para o evento, além de expor durante um dos dias do evento, no período da tarde. Dessas 1.000, uma quantidade bem considerável vai ser selecionada para as ações na parte da manhã. Então, por exemplo, nós vamos ter dois espaços que são os mais procurados, vamos dizer assim. Um é onde nós vamos aproximar as Startups de fundos de investimento. Então, nós estamos convidando em torno de 120 a 150 fundos de Venture Capital, que tenham como tese, né? Investir em Startups, principalmente naquela fase Anjo, Pre-Seed e Seed, né? Dividindo ali o investimento. E nós vamos pegar e vão ter rodadas de negócios. Então, imagina que eu sou a Startup e vocês são os investidores. Eu vou ter 30 minutos conversando com vocês. Acabou aqui, eu vou para outra mesa. Melhor, o investidor vai para outra mesa. E ele vai fazer um círculo de rodadas de negócios. Então, a ideia é que sejam 60 Startups por dia, totalizando 180 Startups. Então, daquelas 1.180 que estiverem com um grau de maturidade mais elevado, pronta para conversar com o investidor, vai ter essa possibilidade dentro de uma sala tal. Na sala ao lado, por exemplo, nós vamos ter o Link Lab Day, onde nós vamos aproximar as Startups de grandes empresas. Tem muita grande empresa hoje, as corporates que a gente fala, ou querendo investir em Startups, né? Através de CVCs, ou através também de comprar os produtos de Startups. Então, eu vou ter rodadas de negócios entre grandes empresas e Startups. Então, ali também vamos ter mais um grupo de 200 Startups, né? Então, nós vamos ter salas. Cada sala dessas vão ter atividades. Então, daquelas 1.000, né? Aquelas 1.000 vão ter atividades na parte da manhã. A gente vai pegar as mais maduras e colocar em atividades. A gente vai ter pelo menos 4 a 5 atividades. A ideia é atender, na parte da manhã, em torno de 600 Startups daquelas 1.000. Então, o principal benefício é o estande. Está expondo lá à tarde, podendo vender seu produto para investidores, para todo mundo. E, na parte da manhã, essa conexão com investidores, grandes empresas que vão acontecer. E essas que estão no período da tarde, algumas também estão no período da manhã. Elas vão estar de manhã e à tarde, né? E algumas só de manhã. Todas que estão à tarde, todas que estão de manhã vão estar à tarde. Não necessariamente todas da tarde vão estar de manhã. Tem uma leve vantagem aí com relação aos concorrentes. É, as que tiverem melhor maturidade, né? Porque, como a gente está fazendo uma seleção de 1.000 Startups, e a gente quer atender todas que estão, principalmente nessa fase de validação, operação, transição, talvez alguma das Startups que nós vamos selecionar, elas não estão preparadas ainda para conversar com o investidor. Elas não chegaram nesse momento ainda de chegar e apresentar o pitch para o investidor. Então, ela vai estar lá, vai estar expondo, vai poder conversar com muitas pessoas, 10 mil pessoas. Mas, na hora de conectar realmente com o investidor, a gente vai realmente separar asquelas que estão melhores, mais maduras para poder conversar com o investidor. Valmali, como é que está o cenário? A Cátia, ela fez algum mapeamento, algum levantamento de quantas Startups a gente tem no Estado? Quantas viram realmente, depois de um determinado período de maturação ali? Existe esse acompanhamento? Como é que está o cenário de Startups em Santa Catarina? É que a gente tem alguns estudos que buscam informações sobre o setor de tecnologia. Porém, perceber qual realmente é uma startup é muito difícil, porque você faz essas buscas através de quinais. Então, você não sabe se realmente aquele quinais está desenvolvendo, se tem uma tecnologia associada, se tem potencial inovador e tudo mais. Então, alguns critérios são utilizados para a gente poder fazer essa busca. Então, empresas que estão no setor de tecnologia e que possivelmente possam estar no momento Startup, acredito que Santa Catarina deve estar com umas 18, 19 mil. Dessas 18, 19 mil, em torno de 1.500 são associadas à Cátia. Porém, a gente pode ter um desvio padrão aqui bem significativo, por essa dificuldade de a gente entender exatamente o período dessa empresa que tem um quinais ali de tecnologia. Agora, o Sebrae tem outras ações que ele consegue mapear especificamente através dos programas. Eu acho que o Alexandre tem informações um pouco mais precisas sobre essas empresas que realmente são Startups. Antes do Alexandre passar para a gente as Startups, dessas mil e tantas que são associadas à Cátia, comparada com as que não são associadas, o acompanhamento de alguém que já tem o know-how, já passou e não só ensinou, mas como também acompanhou toda essa trajetória, a chance de dar certo é maior. Então, a gente tem um outro indicador para mensurar isso. A gente mede a produtividade das empresas que são associadas à Cátia com a produtividade das empresas que não são associadas à Cátia. E as empresas que são associadas à Cátia têm 200% a mais de produtividade do que as que não são associadas. E o que é a produtividade que a gente mensura aqui? A gente pega o faturamento bruto dessa empresa e divide pela quantidade de colaboradores que ela tem. Então, a média de produtividade é em torno de 70, 80 mil reais. As que são associadas à Cátia têm uma produtividade em torno de 200 mil reais, 250 mil reais. Tem o mapeamento do Sebra, então, em termos de Startup? Sim. Até para... Nem toda empresa de base tecnológica é uma Startup. A Startup, a gente fala que tem que ter aquele produto repetível, escalável. Então, ela tem características. Só que essas características, às vezes, você tem que ler o pitch dela. Porque não tem um KINAI que identifique, por exemplo, essa empresa é a Startup e essa não é. Não existe. Agora, com o Inova Simples, a gente tem como identificar as empresas que são Startups. Mas são poucas ainda que estão se colocando nessa categoria. Então, é muito uma interpretação de você ler o pitch e entender. Nós fizemos isso no ano passado, em 2022. Nós mapeamos 1.300 Startups de Santa Catarina. Então, assim, daquele corte de 17 mil, 18 mil empresas hoje de base tecnológica que a Cat tem no Acat Tech Report, que hoje é a nossa bíblia de base tecnológica, desses 18 mil, em torno de 1.300 são especificamente Startups. Tem o produto escalável. Esse foi o mapeamento que a gente fez no ano passado e pretendemos, durante o Startup Summit, entregar a atualização de 2023. Mas esse trabalho a gente faz muito em cima... A gente não abre um mapeamento para a Startup se cadastrar. O que nós fazemos? Nós conversamos com todos os atores do Ecosistemas que atendem as Startups. Então, eu entro em contato com a Cat. Cat, quais são as Startups que foram atendidas por vocês esse ano? Eu pego as do Sebrae, pego do Ágora, pego do Diatek, pego do Orion. A gente pega, coloca tudo em uma grande base de dados, faz um trabalho de higienização, enriquecimento e apresenta esses estudos novamente por ano. Então, hoje, são 1.300 Startups mapeadas em Santa Catarina. E o número é crescente. E o número é crescente. Bacana. A gente vai chamar agora o Jorge Dauzan, que contribui aqui com o Programa Santa Inovação, para trazer uma análise sobre esse tema do programa de hoje. Quem está dentro do cenário da inovação conhece muitos eventos que vêm aproximando os atores dessa economia e fomentando um ecossistema forte e impactante. Um desses eventos que vem transformando a mentalidade empreendedora e inovadora em Santa Catarina é o Startup Summit. Falar sobre esse evento é falar um pouco sobre como vem sendo moldado o mindset inovador do nosso estado. Esse evento se tornou uma referência no cenário empreendedor e tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do ecossistema de startups na região. Eventos como estes celebram a inovação, reunindo empreendedores, investidores, mentores e entusiastas do setor em um ambiente colaborativo e inspirador. Uma das principais contribuições do evento é a disseminação de conhecimento. Através das palestras e painéis com renomados especialistas nacionais e internacionais, os participantes têm acesso a insights valiosos sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e tendências de mercado. Esse conhecimento é compartilhado para abrir novos horizontes e expandir o mindset dos empreendedores catarinenses. Além disso, o evento promove uma cultura de colaboração e networking. Eventos como o Startup Summit reúne pessoas com interesses semelhantes, proporcionando um ambiente propício para conexões e parcerias estratégicas. Através dessas interações, surgem novas oportunidades de negócios, mentorias e investimentos, fortalecendo o ecossistema empreendedor e impulsionando o crescimento das startups locais. Outro ponto importante é o estímulo à criação e ao desenvolvimento de novas startups. Esse tipo de evento oferece espaços para pits e competições de startups, dando visibilidade a empreendedores e suas ideias inovadoras. O que seria um pit? É um momento onde, em um curto tempo, é possível entender uma ideia e dar a atenção que a mesma precisa para estartar como um possível negócio. Um espaço como este não só incentiva a criação de novos negócios, como também oferece uma plataforma para que essas startups se conectem com investidores e aceleradoras, facilitando seu acesso a recursos e ao capital. O impacto do Startup Summit no mindset inovador do nosso estado é notável. É importante ressaltar que eventos assim vão além do evento em si. As conexões e aprendizados adquiridos durante o evento são levados para o dia a dia dos participantes e refletem nas suas práticas de negócio. Esse impacto duradouro contribui para a criação de uma cultura empreendedora e inovadora em Santa Catarina, impulsionando a economia local e colocando a região no mapa da inovação. Gosto de finalizar com uma dica. E a de hoje é que te permitas a participar de eventos assim. Vá pronto para te relacionares e, certamente, alguém terá algo do seu interesse para te apresentar e, quem sabe, mudar os horizontes do que vens fazendo. Espero te encontrar em um evento deste, hein? Até lá! Ok, Jorge. Muito obrigado. A gente já está indo agora para a reta final aqui. Valmele, Alexandre, um papo bastante interessante. Deu vontade de participar aí do Startup Summit, né? As palestras já estão confirmadas, né? Sim, a gente já está praticamente com toda a grade fechada. A gente tem um cronograma, vamos dizer assim, né? Temos as viradas de lote. A ideia é que, no dia 25 de julho, a gente divulgue a programação oficial com o aplicativo. Um mês antes do evento, você vai ter toda a programação do evento pelo aplicativo, com todas as nove trilhas, os nove palcos, as 22 trilhas, aí você vai ter toda a programação lá para poder se agendar com um mês de antecedência do evento. Convidar o pessoal, então, vamos ler. Dia 23, 24 e 25 de agosto. De agosto. E é importante que esse não é um evento só para startups, né? O cidadão que tem uma padaria, o cidadão que tem uma papelaria, que tem um supermercado... Quer melhorar? É fundamental, porque, como o Alexandre falou, tem muita situação ali de criação de máquina de venda, de marketing digital. E quem é que consome, na verdade, essas tecnologias que estão lá, essas startups que estão lá expondo? Elas estão com tecnologias para quê? Para o mercado, para o varejo, para o setor. Para facilitar a vida do cidadão. Com certeza. Então, o cidadão comum, que tem qualquer tipo de negócio, é fundamental ele estar lá presente para saber o que está acontecendo, até para contratar. Daqui a pouco ele conhece lá uma empresa que desenvolve uma tecnologia que resolve um problema dele na ponta, ele já faz negócio lá no Startup Summit. Beleza, para procurar nas redes sociais, site do Sebrae. StartupSummit.com.br, tem tudo lá. Fechou, então. Mais de 150 palestrantes, tudo está lá no site. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Obrigado, Valmoli. Obrigado também. E obrigado a você, que nos acompanhou em mais um Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto